Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui a mais esse vídeo do canal. E hoje eu venho trazer aqui pra vocês, ó, coloca a mão, ele muda de cor, né? Ó, tira a mão e ele fica a cor normal, tá? Então, eu venho nesse vídeo apresentar pra vocês esse trabalho aqui maravilhoso, que vocês já podem ver aí a cor dele, né? É uma cor bem viva, tá? Então, já peço a vocês aí que não é inscrito ainda no canal, que se inscreva, deixa o like, comentário, é muito importante aqui pro engajamento e o crescimento aqui do nosso cantinho, tá? Então, vamos lá, ó, a cor está desfocando um pouco, infelizmente não consegui gravar aí mais cedo pra vocês, porque tava muito barulho aqui, então, o tempinho que eu tive é agora e já tá escurecendo, né? Então, vamos lá, que eu vou passar aqui, ó, já tem aqui tudo anotadinho pra poder passar pra vocês e o vídeo também não ficar longo, tá? Então, eu vou passar aqui pra vocês a medida, o peso, meu valor de venda, meu valor de custo, tá? O material que eu gastei pra tá confeccionando essas peças aqui, tá bom? Então, eu vou falar aqui, ó, primeiramente eu vou falar o, é, vou mostrar pra vocês primeiro as peças e aí eu venho aqui falando os valores, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, vou abrir aqui a imagem pra vocês, ó, é um jogo de cozinha, tá? Ali eu tenho, ó, um tapete dobrado, um tapetinho aqui, ó, aberto, tá? Um tapetinho aberto, aquele lá igualzinho a este, e temos aqui a nossa passadeira, tá? Então, aqui está o meu jogo de cozinha, é uma encomenda, tá? Lá da feira, de uma feirante lá, né? Então, essa encomenda aqui, já entreguei outras peças aí pra ela nessa mesma cor, só que, infelizmente, eu não consegui aí trazer o vídeo dele, a delas aqui pro canal, que foi uma capa de botijão nessa mesma cor, e também uma capa de galão de água, tá? É, então eu não consegui aí tá trazendo aqui pro canal, por questão de eu ter terminado aí em cima do laço as encomendas e tive que entregar sem mesmo tirar foto, tá? Então, esse aqui eu consegui tá fazendo, né? É, consegui tá finalizando antes de, antes um pouquinho do tempo, né? Então, deu pra poder gravar pra vocês, né? Então, vamos lá que eu vou passar agora os detalhes. Não vou abrir aquele tapetinho lá, porque é igual a esse aqui que vocês já estão vendo, ó, tá? Então, esse mesmo modelinho aqui. Então, eu vou passar aí a medida pra vocês, tá? Os meus tapetinhos, eles ficaram com 46 cm de largura por 70 cm de comprimento, tá? Todos os dois ficaram com essa medida. Já a minha passadeira, ela ficou com 40, tá? 45 cm de largura. Eu não sei porquê, mas todas as passadeiras, né, geralmente, mesmo fazendo com a mesma quantidade de carreiras, elas ficam um pouquinho aí mais estreita. Eu acho que por ser mais comprida, né, aí repuxam um pouquinho os pontos, não sei. Mas elas tendem a ficar um pouquinho mais estreita, tá? Então, ela ficou com 45 cm de largura por 1,20 m certinho, tá? De comprimento. Então, essas aqui foram as medidas aí dos meus tapetes e da minha passadeira, tá? O peso que ficou aqui na minha... no meu trabalho, tá? Lembrando que eu usei aqui o fio amarelo âmbar, tá? Esse daqui é da Bandeirante. Ó, quando eu aproximo não aparece... ó, essa é a cor verdadeira dele, tá? É bem amarelinho mesmo, tá? Então, essa é a cor âmbar, é o amarelo âmbar. Eu creio aí que em algumas marcas seja o amarelo neon, tá? Ele é bem amarelinho mesmo. E utilizei aqui o preto, tá? E todos os dois aí na numeração 6, tá? Eu utilizei o fio 6 e agulha de número 3,5, tá bom? Pra tá confeccionando aqui essas minhas peças maravilhosas. Lembrando que eu começo aqui, ó, com 122 correntes, tá? Aqui no meio, pra fazer essa partezinha do meio da passadeira. E 38 pra poder fazer aqui, ó, essa partezinha aqui do meio, tá? Dos tapetinhos, tá? É 38 e mais aqui, ó, mais 4 ou 5, depende aí do seu ponto, pra fazer essa curvinha aqui, tá? Então, essa aqui é a... Foram as medidas da minha passadeira, tá? Os meus tapetinhos, eles ficaram pesando 310 gramas, tá? Então, ficou bem pesadinho. E a passadeira ficou pesando 561 gramas. Então, esses foram aí os pesos individuais, né? Das minhas peças. E agora eu vou passar pra vocês aí o peso total do jogo, tá? Ficou pesando aí 1 quilo, 177 gramas, esse jogo aqui com as 3 peças, tá? Ficou as peças bem grandes. Não ficou uma peça muito pequena. Então, eu achei que ficou aí bem econômico esse peso, né? 1 quilo, 177. Não deu nem 1 quilo e 200 gramas, né? E passar pra vocês aqui o meu valor de custo e o meu valor de venda, tá? E passar o meu lucro também nessas peças aqui, tá? Eu gastei aqui, ó, em material, pra tá confeccionando essas peças aqui. Eu gastei aí um valor de 38 reais e 54 centavos, tá? Esse foi o meu valor de custo aqui pra essas 3 peças. Eu vendo, vendi, na verdade, né? Essas 3, esse jogo aqui, a 120 reais. Vai ter um reajuste aí nas próximas peças, né? Nesses modelos assim, vai ter um reajuste, tá? Mas esse daqui eu já tinha passado aí o valor pra minha cliente, né? E esse foi o valor que eu vendi ele, tá? 120 reais. Então, 120 aí, menos o valor de custo, que foi o de 38 e 54. Então, ficamos aqui com um lucro de 81 reais e 54 centavos aqui nesse jogo lindo, tá? Ficou bem bonito mesmo, tá? Lembrando aí que nesse material aqui, eu tirei esse valor de custo, pois eu paguei 60 e 65 reais e 50 centavos num cone de 2 quilos, tá? Então, dividi aí pelas gramas, né? Que a gente divide e multipliquei aí pelo valor gasto de material, tá? Então, esse foi aqui o trabalho de hoje. Nessa cor maravilhosa, esse amarelo âmbar com preto, tá? Então, ficou assim, ó. Dá mais uma passadinha pra vocês verem, ó, os detalhes. Aqui foi feito o bico quase russo, né? Ou o bico rendado, é uma carreira somente, né? Pode ser o quase russo ou o bico rendado, né? Mas tá mais pra bico rendado, tá? Então, esse foi o biquinho que eu utilizei aqui, ó, nessa peça, né? E o meinho todo de bloquinho aqui, ó, com essa parte oval que a gente tá acostumada a ver, tá? Então, agradeço a todos vocês aí que me acompanharam até aqui. Beijos e até o próximo vídeo.